Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com mais um Governo Agora. As agências da Caixa vão abrir neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. O repórter Maurício de Almeida tem as informações. 770 agências da Caixa vão abrir neste sábado em todo o Brasil. Só aqui no Rio de Janeiro vão ser 76. Elas vão funcionar das 8 horas da manhã ao meio-dia para atender exclusivamente 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. No sábado, o auxílio emergencial vai ser acreditado para 4 milhões de brasileiros que nasceram no mês de maio. Já quem nasceu em junho vai poder sacar o FGTS. 5 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. Ao todo, o Governo Federal está disponibilizando 5 bilhões e 800 milhões de reais. E a Caixa faz o alerta. Não é preciso chegar nas agências antes do horário da abertura, porque todas as pessoas vão ser atendidas. O calendário de pagamento, tanto do auxílio quanto do saque emergencial do FGTS, segue até o fim do ano, sempre respeitando o mês de nascimento. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida para o Governo Agora. E a produção da indústria nacional teve alta de 3,2% em agosto, na comparação com julho. O avanço alcançou todas as grandes categorias econômicas e 16 dos 26 ramos pesquisados. A maior alta foi no setor de veículos, reboques e carrocerias, que avançou 19%. Em seguida, vem as indústrias de couro, artigos para viagem, calçados, vestuário e de produtos têxteis. Mesmo com quatro altas consecutivas, o indicador ainda não eliminou a perda de 27% acumulada entre março e abril, no início da pandemia. A produção de veículos teve a influência positiva mais relevante. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde organiza e transporta bolsas de sangue de um estado para o outro, para evitar colapso nos estoques dos hemocentros de todo o país. Com a pandemia, muita gente deixou de doar. Mas é bom lembrar que os hemocentros já estão preparados esperando doadores. A pandemia da Covid-19 trouxe impactos também para os estoques de sangue dos hemocentros do país. Dificuldades de locomoção e pessoas infectadas pelo vírus são apenas alguns dos problemas que fizeram com que menos pessoas doassem sangue. Mas esse não é o caso de Lucas, doador desde os 18 anos. O gesto mais bonito que o ser humano pode ter é ajudar o próximo. Passei a doar sangue e incentivar os outros também. Menos de 2% da população brasileira doa sangue. E desde março, quando foi decretada a pandemia do coronavírus, esse número diminuiu entre 15% e 20%, dependendo da região. Mas pacientes com outras doenças continuam precisando de transfusão. Por isso, é importante continuar doando. O Ministério da Saúde tem monitorado os estoques dos bancos de sangue desde o início do ano. Pela primeira vez, fez o transporte de bolsas de sangue pelo país, ajudando estados em situação mais crítica. Isso é um fato histórico, nunca foi feito no país. Só no ano de 2020, nós da coordenação do Ministério da Saúde, fizemos a mobilização de aproximadamente 1.600 bolsas de sangue. Por todas as regiões do país, de janeiro até setembro desse ano. Para tranquilizar futuros doadores e os frequentes também, os hemocentros adotaram medidas sanitárias e de distanciamento por causa do coronavírus. Além disso, todos os atendimentos são agendados para evitar aglomeração. É importante que o voluntário informe se tem sintomas da Covid-19. Se foi contaminado, precisa esperar 30 dias antes de voltar a doar. E tem quem nunca doou sangue, mas se sentiu incentivado com os apelos para reabastecimento dos estoques. A Karine faz parte dos 38% dos brasileiros que doam sangue pela primeira vez. Não dói. É bom você estar fazendo bem, estar ajudando outra pessoa. E com as medidas de segurança, vale a pena doar para quem precisa. A gente fica por aqui. Você confere essas e outras notícias seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde. Nos vemos na próxima edição. Até lá.